O fundador do Grupo RIC, Mário Petrelli, foi homenageado hoje no maior evento de inovação em seguros da América Latina. Um legado que continua escrevendo histórias. Dessa vez o reconhecimento em um dos mais importantes prêmios sobre inovação dos seguros no Brasil. Mário Petrelli é o homenageado da noite. Representando o pai, a filha de Mário Petrelli, Luciana Petrelli, foi quem recebeu o prêmio durante a cerimônia. Que aconteceu em São Paulo. Uma placa que serve como um símbolo sobre como trajetórias de sucesso merecem ser lembradas para sempre. A inovação tecnológica só pode acontecer com a inovação do conteúdo. E eu acho que esse Mário Petrelli ainda teria muito para oferecer do criativo, do homem criativo que ele foi. Mário José Gonzaga Petrelli faleceu em abril de 2020, aos 84 anos. Fundador do grupo RIC no Paraná e do grupo ND em Santa Catarina, ele sempre foi lembrado como um dos maiores empresários do setor de comunicação do Brasil. O prêmio vem como um reconhecimento por tantas contribuições para empresas e também aos clientes de seguradoras. E acima de tudo, faz lembrar sobre os valores que Mário Petrelli cultivava e que ainda rendem frutos. Ele é uma figura absolutamente inesquecível. Eu costumo dizer que o Mário não morreu. Eu chego quase a jurar que o Mário não morreu. Tão grande foi sempre a presença dele no negócio de seguros e na minha própria vida.